Olá, gente! Está começando um Totoro Daily. É isso aí, eu sou o Totoro, aqui do meu lado está... Eu sou o Daily. Eu tomei o manto de Daily. Sou o segundo Daily. Quem está do meu lado hoje é Alexandre Rottier, rapaz. Olha só, porque a Clarinha está viajando em São Paulo. Ela está no TikTok Awards. Ela vai acompanhar o TikTok Awards. Eu não sabia por que era, agora eu sei. Agora você sabe. Então, assim, é isso. Vai trazer todas as novidades, tudo o que rolou, no grande prêmio, no Oscar do TikTok Brasil. Brasil. Será que o Baldur's Gate vai ganhar lá? Vamos ver, vamos descobrir, vamos descobrir. Mas, enfim, o trabalho tem que continuar, não é não, meu amigo Rottier? O show tem que continuar. Exatamente. E por causa disso, a gente vai contar as novidades dos mundos dos games que aconteceram nesse dia de hoje. Sim. É isso. Só notícia ruim, né? Isso que é incrível. Para premiar a sua vinda aqui, apenas notícia ruim, né? Primeiro é sobre o jogo The Day Before. Você conhecia esse jogo? Eu não conhecia esse jogo, mas é pesado a coisa toda. Para quem não sabe, The Day Before era um jogo que ele foi anunciado com muito... Quereram tirar uma onda, que era como se fosse um Last of Us MMORPG. A impressão que eu tive é que eles estavam tentando fazer um on-board muito mais ambicioso. Exatamente, é. E aí, assim, quando saiu esse trailer, que era um trailer com só coisa pré-renderizada e tal, a galera, tipo, estava... Nunca é um bom sinal. É, tinha gente animada, mas quem conhece, quem acompanha essa indústria, não é? Quem viveu Spore, quem viveu outras grandes decepções da vida, a gente sabe que... Cyberpunk, enfim. A gente sabe que a gente tem que ficar um pouco... Um pouco... Reticente. Reticente com isso, né? Mas o trailer foi um puta sucesso. Foi um dos jogos que teve um recorde de wishlist no Steam e tal. E aí o tempo foi passando. Aí parece que no ano passado lançou um trailer que mostrava o gameplay. E aí a galera já começou a ver que tinha algo bem, bem, bem errado na história, né? Quando nem fazem um corte vertical... É, tem uma... É, aí foi isso. Isso é muito bom, né? Aí teve... Como é que foi a história? Aí eles mostraram esse trailer e o trailer foi derrubado... Nossa! Por uma razão, tipo... É... Peraí, como é que é? Ah, não. Isso aqui. Isso aí, é isso. Aí, enfim. Eles lançaram esse trailer e o jogo apareceu no Steam pra venda. Só que aí eles derrubaram porque, aparentemente, devido a uma disputa de direito autorais com um aplicativo de calendário... Isso me quebrou. Isso me fodeu. Quando eu li isso, eu não aguentei. É, e essa foi a desculpa que eles deram pro jogo ter saído da loja. Atrasado, né? É. Mas, enfim. Aí, por causa disso, eu ver adiar o jogo pro final do ano. E aí, finalmente, o jogo saiu. Ele saiu. Ele saiu, de verdade. Assim, é o tipo de jogo que a gente esperava que nunca fosse sair. Só que aí o bagulho ficou mais tenso ainda. Primeiro porque eles foram acusados de plagiar um vídeo promocional do Call of Duty, do Cold War. Tá uma época boa pra plágio aí. Já começou bem o negócio. E quando o jogo saiu, o jogo era uma coisa completamente diferente do que eles falaram que ia ser. Isso é foda. As pessoas começam a fazer jogo e elas querem colocar tudo. E não tem noção de que não dá pra colocar tudo. Não dá pra fazer tudo que eles falaram. Não, cara. Mas, assim, a ideia que tinha que parecer é que parecia meio que um golpe. É golpe esse jogo. Porque, no final, acho que o jogo que saiu, ele era um jogo de PvP e de Extraction. É isso. Mal tinha um zumbi ou outro na tela, que é o que eles venderam. O tempo todo eles falaram que o jogo ia ser um jogo de zumbis. Era MMO, pelo menos? Não, não era MMO. Nem o MMO era, assim, entendeu? E aí o jogo teve recordes negativos. Hoje em dia passou o VW2 como o jogo com mais notas negativas no Steam. Isso é admirável. E aí, literalmente, explodiu como uma supernova. E um dia o jogo foi listado. O estúdio fechou. Anunciou. O outro fechou. Primeiro, a Steam anunciou que eles iam permitir você fazer reflux. Mesmo se você tivesse passado de duas horas. E depois eles resolveram não vender mais o jogo. Acho que eles reembolsaram todo mundo. Reembolsaram, exatamente. Isso é foda. Reembolsaram todo mundo. Não tem como piorar mais do que isso. Então, assim, é isso. E o jogo é péssimo. Se você procurar qualquer vídeo do gameplay, provavelmente é a única forma que você vai conseguir jogar. Isso fica aí como uma história de aviso. É um caso raro, né? Não tem muitos jogos que você nunca mais pode jogar. É, incrível assim, incrível. Mas, enfim, é isso, gente. Mais uma vez, fomos enganados. É golpe. Vocês foram. Eu não fui porque eu nunca acreditei. Continuando as notícias ruins, o estúdio que... A Free Radical, que é o estúdio que... O... Que era o estúdio que fazia o Time Splitters, que já tinha terminado. Ele foi ressuscitado para fazer um Time Splitters. Para fazer um Time Splitters, é. E aí fechou. Fábio. E fechou. Dois anos depois, fechou. Eu fiquei órfão. Eu era muito... Eu gostava muito de Time Splitters. É, uma franquia meio amaldiçoada essa do Time Splitters. Ela é um pouquinho... Impressionante, né? Porque... Acho que não sai desde do PS2, sei lá. Acho que é, cara. E assim, é uma franquia que já tentaram ressuscitar, reviver. Estavam fazendo um remake do... Originalmente, a ideia que tinha era fazer um remake do Time Splitters. Eles aí falaram que iam fazer um novo e agora acho que não vai sair porra nenhuma. É uma IP que eu acho que seria legal. Eu nunca joguei um Time Splitters. É engraçado. Você gostaria. Ele tem um senso de humor muito bom. É porque a galera que fez Time Splitters trabalhou no... Era uma galera da Ré, não era? Eles saíram do primeiro Time Splitters para fazer o Dead Island 2, segundo o Matheus Castro. Isso, isso. Recentemente, é. Que nós está aqui. É. O pessoal original desse time é a galera que é do estúdio Dumbunster, que fez Dead Island 2, que é um bom jogo do ano passado, desse ano, que ninguém jogou. Eu quero jogar. É, mas enfim, mas vindo isso, a gente não vai ver um Time Splitter, o estúdio acabou. Eles tiveram todo esse trabalho de montar um estúdio novo há dois anos e meio e deu toda aquela treta com a Embracer, que é aquela publisher que comprou um monte de propriedade intelectual, o estúdio e depois começou a fechar tudo que eles compraram. Eu lembro de pensar, nossa, que feliz essa empresa comprando tudo isso. Eu mal esperava. É pior ainda, né? É pior. Ele cria esperança e não só como meio que... Às vezes, se alguma coisa tinha uma esperança de voltar, agora não tem. Não tem nenhuma. Caraca, agora que eu vi é só notícia ruim. É só notícia ruim. Que merda, cara. Uma notícia boa. Hoje não está tão quente aqui no Rio de Janeiro. Não está tão quente. Então, só para a gente botar uma notícia. Está só um pouquinho quente. Para a gente quebrar um pouco a onda de... Eu não fui assaltado também hoje, quando eu vim para cá. O que mais? Diz uma outra notícia boa aí. Não teve o dilúvio hoje. Não teve o dilúvio. Não teve o dilúvio. Não, não... É, então é isso. Essa é a lista de notícias boas que temos. É isso. A Margaret Starsky está morta ainda. Está morta ainda. Ainda está morta. Então, e assim continua. E o... Mentira, não vou falar sobre isso, não. A outra notícia ruim que eu tenho para vocês é que a E3 acabou. Se vocês acompanham o Daily, a gente já deve ter dado essa notícia aqui. Olha que a gente tem esse programa há seis meses. A gente tem dado essa mesma notícia umas duas ou três vezes. Mas dessa vez é para valer. É para valer. Saiu o atestado de óbito. Saiu. Literalmente. A ESA, que é o órgão que... Enfim, que... É ESA. É o órgão que a dívida ministra, a E3, anunciou oficialmente que já era. Acabou. Depois de mais de duas décadas hospedando o evento, serviu com vitrine central. Acabou. Se não valer tudo. Era uma semana que era especial, né? A gente se preparava todo para... E não vai ter mais isso. Isso é triste. É, pois é. Era uma coisa que realmente... Era uma tendência que começou... A Nintendo começou a matar a E3. Com o Direct. Com o Direct. Que foi o primeiro estúdio que falou que não ia mais participar da E3. Porque antigamente, quem tem idade para acompanhar, se lembrava que a E3 era uma semana, onde tinha várias conferências. É até estranho relembrar isso. Mas é verdade. Tem gente que soube acompanhando o nosso canal. A gente avaliava as conferências individualmente. É, era isso. A EA sempre era uma merda. Mas daí é que teve o Pelé, lembra? Foi? Foi a discussão do Pelé. Eu lembro do Pelé. Eu não lembrava que era nada lá, não. É, mas péssimo eu digo assim. Tem algumas lendárias, tipo a Konami de 2012. Mas enfim, é isso. Em uma semana, as principais empresas de games, tanto as publishers quanto as produtoras de console mesmo, faziam essa conferência. E era tudo numa semana só. Então isso que era maneiro, né? Isso foi meio que acabando, né? Hoje em dia ainda existe esse período, que ainda tem o Summer Game Fest, que é meio que a continuação dessa ideia. Mas assim, antigamente era num período de uma ou duas semanas, agora, tipo, são dois meses, acontece um evento da Sony ali, outro da Nintendo ali. É, foda que agora é tudo espalhado, porque era bom quando concentrava. Era muito legal. E além disso, tinha uma feira, que era uma coisa importante pra... Aí não tanto pra gente. A tristeza é que a gente nunca vai ter oportunidade de ir no M3, né? Mas enfim. Mas porque era uma forma da galera se comunicar, se encontrar e tal, entendeu? Isso era muito legal. Enfim, acabou tudo isso, gente. Não tem mais. Vemos uma nova era, entendeu? Não tem mais felicidade. Muitas pessoas não se olham um no olho no outro, entendeu? Tá todo mundo atrás de uma tela. Todo mundo num celular na mesa de jantar. É isso, é isso, gente. Mas enfim, 3 acabou. Mas o mundo continua. Continua, né? Olha só, é esse o recado final que eu deixei. Continua ter um acordo não verbal de fazer os anúncios também em julho, né? Acho que seria... Já ia ser bom. Não vai acontecer. Uma semana, mas seria bom. Semana dos games. Semana dos games seria maneiro. Mas assim, o mundo dá volta. Olha aí, ano que vem a gente vai ter, além da BGS, não tem a Gamescom Brasil aqui no Brasil. Isso é foda. Então, olha só, o mundo é uma loucura. Uma coisa nasce. As coisas estão mudando. Outra morre, uma coisa morre, outra nasce. É o ciclo da vida. Enfim, gente, muito obrigado por esse daily. Agradeço aqui o Alexandre Rottier, que eu não me ajudou com isso. Espero que vocês tenham curtido. Ficou feliz de participar? Fiquei. Fiz até o Miguel Falabella aqui. Gostei, gostei, gostei. Então, encerra aí com uma palavra de sabedoria aí, já que você é o... Ele pode... Usei em crack. Meu Deus. Que isso? Valeu, gente. Tchau.